E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Este é um novo quadro onde eu trago o desbotamento das últimas tintas que eu usei. E para iniciar esse quadro, hoje eu vou mostrar para vocês sobre o desbotamento da Aquaflora Vegana 8.43, que é a tinta que eu usei aqui no último vídeo. Começo mostrando para vocês que desbotou uniformemente para uma cor linda. Várias pessoas já, inclusive, perguntaram se eu sou ruiva natural. Eu achei que o diferencial dessa tinta é que ela não desbotou nem para um laranja água de salsicha e nem para um ruivo amarelado. Tem algumas tintas que eu usava que elas ficavam um ruivo, na verdade, um loiro amarelado, sabe? Quase basicamente um loiro. Faz exatamente quatro semanas que eu pintei o cabelo, não passei banho de brilho, não passei máscara pigmentante e ele está assim, ó. Desbotou por igual. Aqui, se vocês olharem, tem uma mechinha que está um pouquinho mais clara, mas é porque essa mechinha, ela era uma mechinha branca que eu tinha. Então, se o seu cabelo for descolorido, provavelmente ele vai abrir mais ou menos nesse tom, ó, que é um loiro acobreado bem clarinho. E aqui sou eu mostrando para vocês, às sete horas da manhã, como é que essa tinta fica na luz natural, no sol. Dá para ver que ela está um ruivo acobreado, porém com um fundo bem dourado. Está uma cor bem bonita e eu ainda enxergo um ruivo bem bonito. Fontos positivos dessa tinta? Com certeza, o desbotamento, ela abre para um tom, pelo menos no meu cabelo, que eu achei que ficou lindíssimo. Não ressecou meu cabelo, senti que o cabelo ficou bastante hidratado com ela. E desbotou por igual, ó, e para uma cor bem bonita mesmo. Pontos negativos. É uma tinta de 50 gramas e tintas, geralmente, de 50 gramas não rendem muito. Foi necessário dois tubos e o meu cabelo é relativamente curto. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que isso me ajuda bastante. Comente aqui embaixo o que você achou do desbotamento da Aquaflora 8.43. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!